6h24, estamos de volta ao vivo na sua TV em Tempo SBT Amazonas e eu já vou ao vivo lá para o porto da Seasa, onde está a Shea Evna Nascimento, bota ela na tela para a gente para mostrar a movimentação. Muita gente por aí hoje, né Shea? Bom dia para você. Bom dia Mariana, bom dia para você que acompanha o 6h Notícias, isso mesmo Mariana, muita movimentação, segundo algumas pessoas que já estão por aqui, desde 3h tem uma movimentação grande no porto da Seasa e para falar mais um pouco sobre isso, eu vou conversar agora com o seu Sérgio Henrique, que é fiscal aqui no porto da Seasa. Seu Sérgio, muita gente saindo nesse feriado? Bastante gente, nós estamos esperando uma média de 15 a 20 mil pessoas, tá? E nós estamos preparados, tá? Podem ver, porque nós temos a disposição dos passageiros em torno de 50 lanchas, tá? Estão todas com segurança, tá? Estamos investindo em segurança para que justamente o passageiro possa sair daqui de uma maneira segura, tá? E rápida. E quantas balsas estão disponíveis para o transporte de quem quer ir de carro, fazer esse passeio, curtir o feriado? Bom, a questão, quanto a questão das balsas, aí já seria a questão da CNPH, lá em cima, né? Aqui nós só trabalhamos com a área da questão das lanchas, expressas, tá? Que nós disponhamos aqui de 50 lanchas. Então, tá aí Mariana, são 50 lanchas disponíveis. Eu vou conversar aqui agora com o senhor Asma, que está mais aqui à frente. Enquanto isso, você vê que a movimentação aqui para entrar continua ainda muito grande. As filas não param, a gente chegando a todo tempo. E eu estou aqui com o senhor Asma. Senhor Asma, tudo bem? O senhor está indo para que município? Caril Castanho. Vai sempre, todo feriado está lá, sua família mora lá, como é que é? Sempre feriado, é minha mãe que mora lá. Castanho. Está levando as filhas também? Minha neta. São quantas netas? Tem duas. Olha, o senhor Asma está indo curtir o feriado com as duas netas aí, no Caril Castanho. Então, Mariana, aqui a fila está quilométrica também para entrar na balsa. Já está lá em cima, passando do posto de fiscalização. Então, para você que quer ir, venha logo cedo para tentar uma vaga ainda hoje nas balsas que estão operando aqui no Porto da Seasa. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Chevena. Nascimento ao vivo aí, mostrando a movimentação do Porto da Seasa. Eu conheço bem lá, sempre vou para o Cambiche, ali na área do Carilho da Vaz. A família da minha mãe é toda de lá e realmente fica bem movimentada. É uma viagem bem gostosa para o nosso interior do Amazonas. Olha, agora eu falo, infelizmente, de uma notícia bem triste. O maior instituto de pesquisas da Amazônia, o IMPA, pode fechar as portas por corte de verbas federais. A quantidade de servidores diminuiu. Isso a gente mostrou aqui no Seis Horas Notícias, né? Houve aí um apoio da prefeitura, mas infelizmente alguns laboratórios já foram desativados. Sônia Alfaia é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e está preocupada com os cortes no orçamento feitos pelo governo federal para as linhas de pesquisa. 160 pesquisadores serão prejudicados com a medida. O IMPA está se acabando aos poucos, né? Porque você vê os seus colegas se aposentando e indo embora, laboratórios se fechando, né? Linhas de pesquisa que estão há anos se fechando, porque não tem quem dê continuidade. Lucas é de Minas Gerais, faz doutorado em ecologia e foi informado que não deve mais receber a bolsa em outubro. Uma bolsa, ela nada mais é que o salário de um pesquisador. Então nós temos um regime de dedicação exclusiva, nós assinamos um contrato que a gente tem que se dedicar integralmente à produção científica. Então o corte dessas bolsas significa simplesmente suspender toda a produção científica do Instituto e de outras áreas do país também. São 500 bolsas científicas que devem ser suspensas no mês de outubro. Na manhã desta quarta-feira, bolsistas e pesquisadores realizaram uma manifestação na frente da instituição. Aqui do lado de fora, ao longo de todo o muro da instituição, alunos de mestrado e doutorado resolveram afixar seus trabalhos, que foram desenvolvidos aqui no IMPA. São trabalhos de iniciação científica. Trabalhos importantes foram interrompidos, pois laboratórios fecharam sem os recursos. O presidente do sindicato dos servidores também está preocupado com o enxugamento do quadro dos trabalhadores. A manutenção e a importância do maior centro de pesquisa em biologia tropical do mundo, a sede em Manaus, é o IMPA. E o IMPA, quando a gente fala, o IMPA vai para a extinção, é por conta da falta de recursos humanos. Ao lado do Museu Emílio Goeldi, de Belém, o IMPA é o principal instituto dedicado ao estudo e à pesquisa na região amazônica. Que triste, né? O IMPA é o maior instituto de pesquisas da Amazônia. Nós já fizemos muitas matérias lá, muitas reportagens com grandes pesquisadores nesse instituto. Infelizmente, pesquisadores internacionais, pesquisas a nível internacional. E, infelizmente, está nessa situação. A gente lamenta muito essa diminuição do quadro de servidores. A gente lamenta muito que pesquisas na Amazônia possam ser prejudicadas por conta dessa falta de recursos do governo federal. Os servidores protestam com toda razão. É um grande instituto. Isso é necessário para a nossa Amazônia. Isso é necessário como uma grande fonte de pesquisa aqui na nossa região. E, infelizmente, a gente dá essa triste notícia de que o IMPA está, aos poucos, fechando as suas portas. A gente espera que, de fato, o governo federal possa ter um olhar mais minucioso para o nosso instituto de pesquisas. Que não é bom apenas para a Amazônia. Isso serve para o Brasil e para o mundo. Organizações da Sociedade Civil no Amazonas receberam, nesta quarta-feira, um cheque simbólico no valor de R$ 6,065,000. Mais de 20 municípios do estado vão ser beneficiados e também moradores de rua. Os recursos beneficiarão 23 organizações que atendem 2 mil usuários. Entre eles, idosos, crianças, adolescentes e pessoas em situação de rua. 21 municípios serão beneficiados com os equipamentos para a estruturação dos seus espaços e centros de referência de assistência social. O recurso é de um convênio com o Ministério da Cidadania, no valor de R$ 206,000. Nós estamos fazendo aqui a entrega de alguns veículos para o atendimento à assistência social a idosos e a crianças. Estamos entregando carros, estamos entregando um ônibus que é adaptado para pessoas que têm dificuldade de locomoção, que vai atender aquelas pessoas, os usuários dos centros de convivência. Fizemos a entrega aqui de aproximadamente R$ 6,5 milhões que vão ajudar as OSCs. Nós entregamos também alguns materiais que vão ajudar essas estruturas no interior. Vários municípios estão recebendo e tudo isso é uma demonstração do compromisso que o governo do estado tem com a área social. Também foi feita a entrega de 10 automóveis aos representantes de centros de convivência de Manaus e das delegacias de crimes contra a mulher de municípios do interior do estado. Agora eu vou para Parintins saber como é que vai estar a previsão do tempo lá na ilha Tupinambarana. Rony Belchiora é quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 Horas. Olá Mariana, olá a todos. Para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Bom, eu estou aqui na Avenida Amazonas, no centro de Parintins, e olha a previsão para esta quinta-feira, custar, claro, como você já percebe, de tempo parcialmente nublado a nublado. Temperatura máxima hoje em Parintins é de 33 graus, já mínima de 24 graus. Ou seja, vamos ter, parece, de chuva depois de vários dias de muito calor. Volto com você no estúdio. Obrigada, Rony. Tomara que não chova não, que hoje é feriado, né? Vamos saber como é que vai ficar a previsão aqui em Manaus e também em outros municípios do interior, de acordo com o Instituto Nacional, de acordo com o IMET, não é isso, produção? De acordo com o SIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. Vamos ver. Eu confundi. Olha só a previsão de chuva com trovoadas, mínima 24 e máxima 33 graus. Em Manaquiri também é previsão de chuva, mínima 24, máxima 33. Boca do Acre, eita, Lelê, mais chuva aqui no Amazonas, mínima 22 e a máxima de 33 graus. E em Canutama, eita, parece que esse feriado vai ser bem chuvoso por aqui, em mínima 23 e a máxima 35 graus. Feriadão de chuva, então, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia. Olha, gente, muita gente acha os pombos ali, aves bonitinhas, não é verdade? Elas são, de fato. O problema é que os pombos, pombos e seres humanos, definitivamente não combinam. Eles transmitem uma doença que pode ser fatal. Vamos ver na reportagem. A criptococose é uma doença causada por fungos e, dependendo do caso, pode matar. Esse fungo é encontrado em fezes de aves como o pombo e o periquito. É uma doença grave, desconhecida por muitos. Você conhece a doença do pombo? Não. É comum encontrar nas ruas das cidades os pombos. Eles preferem ficar em área urbana pela facilidade de encontrar alimentos e se reproduzem rapidamente. Esse pequeno animal, que parece indefeso, é considerado uma praga urbana. É muito comum a forma de propagação desse fungo ser através das fezes ressecadas das aves, principalmente dos pombos. Em algumas pessoas, esse fungo consegue romper as defesas imunológicas e causar uma infecção em um órgão à distância, inclusive em órgãos nobres, como no sistema nervoso central, causando uma meningoencefalite. Os sintomas da doença são febre, fraqueza, dor no peito, rigidez na nuca, dor de cabeça, náusea, vômito, sudorese noturna, confusão mental e alterações de visão. No Amazonas, aproximadamente 22 pessoas por ano são infectadas. O tratamento requer paciência, já que a doença se instala no sistema respiratório. Após o diagnóstico, o paciente é internado com urgência. Uma amostra do fungo é retirada para saber qual estágio a doença está. Quando a meningite é detectada por fungo, ela é enviada para a Fundação de Médicina Tropical de todas as unidades. E aqui nós fazemos o isolamento e a identificação, não só micromorfológica como molecular. A medida para evitar esse contato frequente é deixar o lixo bem fechado e nunca alimentar esses animais. Cuidado com os pombos, viu minha gente? Olha, para você que está em casa e quer uma oportunidade aí de trabalho, quer uma oportunidade de um curso profissionalizante, para dar um up ali no currículo, a gente mostra para você. E eu começo com as inscrições do FIES, que já estão abertas. O Juliano Couto traz para mim na tela aqui as informações sobre essas inscrições. Juliano. O processo seletivo para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, conhecido como FIES, referente ao segundo semestre deste ano, começa agora nesta quarta-feira. Bom ficar atento às previsões aí, porque as vagas são aquelas que não foram ocupadas durante os processos seletivos regulares, como por exemplo, a desistência de alguns candidatos pré-selecionados, ou então a falta de documentação de alguns deles. As inscrições são gratuitas e podem também ser realizadas através do site que aparece aqui embaixo no seu vídeo. E olha só, não pode fazer a inscrição o candidato que não tenha quitado aí o financiamento, aquele financiamento anterior pelo próprio FIES, ou o programa de crédito educativo. Também é importante frisar que após a conclusão da inscrição, o candidato tem apenas dois dias úteis para validar as informações na instituição de ensino na qual ele vai estudar. O Juliano Couto, pelas suas informações, está aí sobre o FIES, né? Isso é importante aí para os estudantes, o pessoal que quer ingressar. A gente vai de foto agora? Tem muito telespectador mandando foto. Que bacana, hein, produção? Vamos mostrar aí o pessoal que está com a gente, ligadinho, desde as primeiras horas da manhã, nesse feriadão. O pessoal que acordou cedinho, nesse 5 de setembro, quem está comigo aí hoje? Sanderlan, lá do Vila da Prata. E a mulher? Quem é que está com a N? É a... Ah, não. É a Lange e o Azemar do centro da cidade, juntinhos e ligadinhos com a gente aí nessa quinta-feira. Um abraço para vocês. O William, do Amazonino Mendes. Gostei da foto, hein, William? Um beijo para você. Quem é? O Ricardo e o William, também do Amazonino Mendes, trazendo aqui para a gente essa foto bonita no 6 Horas. Anne e a Sofia estão assistindo a gente lá do Japiim, viu? A Valéria está lá no Tarumã, também ligadinha no 6 Horas Notícias, né? Fernando do Jorge Teixeira, que lindo também com a gente. Bom dia para você, príncipe. Obrigada pela companhia. O Antônio, lá do Iranduba, região metropolitana de Manaus. Pessoal do Iranduba, também sempre ligado aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas. Um grande abraço para você. A Vera Lúcia, cadê ela? Lá no São Jorge, ó, fazendo a selfie com a gente aqui nessa quinta-feira. Que bacana, hein, Vera? Obrigada pela companhia. A Nicole, do Viver Melhor. Que linda! Olha só na tela do 6 Horas. Que bacana! Um beijo para você, princesa. A Geane, do Lago Azul, também ligadinha com a gente aí nessa quinta-feira de feriadão. Obrigada pela companhia, viu, Geane? O Américo, olha lá de Urucurituba, cidade do interior do estado do Amazonas. O interior também sempre ligadinho com a gente. Um beijo a todo mundo que mora no interior do estado. Está ligadinho aqui na TV em Tempo todos os dias com a gente, viu? Tem mais gente? O Disseu, lá no Jorge Teixeira, querido bairro da Zona Leste de Manaus. Acordou cedinho hoje também para ficar muito bem informado, né? Está certo. Obrigada pela sua companhia, Disseu. A Cissa e a Maria. Que lindas! Que sorrisão! Cissa e a Maria lá no Careiro, né? Também. Olha o pessoal do interior como sempre está ligadinho com a gente. Que bacana, hein? E o Jô Simar, de onde que ele é, produção? Ah, ele não falou o bairro, né? Ou o município de onde ele está. O importante é que ele está ligadinho com a gente aí nesse feriadão de 5 de setembro. Agora são 6 horas e 40 minutos. A gente vê imagens ao vivo agora da orla do Rio Negro, né? Nesse feriadão aí na Ponta Negra. Olha, por enquanto a gente deu a previsão ali de chuva, mas por enquanto está apenas nublado, viu? Nada de chuva. Vai ter desfile naval hoje. Daqui a pouco a gente traz as informações ao vivo para você. Não sai daí não, que a gente volta já já. Não sai daí não, que a gente volta já.